A polícia civil incinerou em Sinop mais de 400 quilos de cocaína apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-163. A droga foi encaminhada para queima após instauração de inquérito pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop. Os 380 tabletes do entorpecente foram apreendidos no dia 10 de novembro após a PRF abordar um caminhão MUNC que transitava pela Rodovia Federal. Devido ao local onde o entorpecente estava armazenado, o caminhão foi encaminhado para Sinop e após a perícia foi constatado que era cocaína, totalizando 413 quilos da substância. Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO.